Com algum público nas bancadas, mesmo tendo em conta o mau tempo que temos nesta altura. Muito boa tarde, muita gente na bancada, apesar desse... Tosé, tem Kelvin aberto no lado direito do ataque do Porto, com o astal 28 do Futebol Clube do Porto. A passar bem pela defesa do Viteira de Guimarães, tentava assistir dela à torre. O remate do Brasileira que não foi com a direção desejada. É um passe de Kelvin, não há... E o Matheus, jogador que tem vocação para subir no terreno. Kelvin, o remate e a defesa de Assis, primeiro sinal de perigo evidente dado pela equipe do Futebol Clube do Porto. Boa combinação pela direita entre os dois brasileiros. Não podem ir os dois à bola, um deles tem que ficar. Abertura para Kelvin, está em jogo o avançado brasileiro do Futebol Clube do Porto. Está já no interior da área da formação do Viteira de Guimarães e mais uma vez o remate sai muito perto do alvo. De novo Torre a complicar dela à torre. E o golo do Futebol Clube do Porto. Uma avaneira grave de Torre. Aproveitou o dela à torre para, sem grande dificuldade, perante a presença de Assis, fazer o primeiro golo da equipa B do Futebol Clube do Porto. Tiago, o nono golo de dela à torre neste campeonato da 2ª Liga. E celebra com uma música lado a lado com Kelvin de la Torre, que não é conhecido por desperdiçar oportunidades. Ele que já... ...de velocidade e também de direção do Tom Zé e depois só tem que lhe meter o braço à frente. As opções do Real Vado também, o mínimo contacto, os jogadores também caem. Abdullai pode voltar a marcar frente à formação do Viteira de Guimarães e é isso mesmo que acontece. O 2º golo da equipa do Futebol Clube do Porto, minuto 23. Abdullai já tinha marcado no jogo da 1ª volta no estádio Dom Afonso Henriques. Na altura foi ele o autor do golo e da 1ª vitória da equipa B do Futebol Clube do Porto. A mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Málaga, é lá a torre. E a bola na malha lateral, rematada por Tosé, voltou a ficar perto do golo a equipa portista, Tiago. Tanto que as crianças, que os jovens atletas do Dragon Force do Futebol Clube do Porto... ...a passada do Futebol Clube do Porto. Sendo que o expoente máximo desta equipa, e atenção a este grande trabalho de Miquel Serri, que por pouco não dá o 3º golo à equipa Azul e Branca, trabalho individual de grande... ...enfim, sim, em casa as coisas já se complicam um pouco para esta equipa do time de Guimarães, fora então ainda pior. E aparenta esta equipa do Futebol Clube do Porto, como outro poderia... ...cá está a facilidade enorme que tem a envolver-se em jogadas de ataque, ainda Diogo Mateus. E por pouco, Tiago Marques não faz um grande golo, o remate com o PEC não é mais forte neste lateral direto. E era canto, era canto, porque ainda bateu ali num defesa do Vitória. Com esse handicap, Serri conseguiu bailar ali na frente dos defesas do Vitória Guimarães, ganhar ali espaço para rematar, e quase se fez o golo. Excelente agora o trabalho da Cebá, vai desviar para o 3º golo do Futebol Clube do Porto, um devio com sucesso por parte de Cebá, assumiu as despesas da jogada, jogada individual e o 3º golo da equipa B do Futebol Clube do Porto. Um regresso feliz, algum tempo depois, Tiago, de Cebá, a esta equipa B azul e branca. Salvo ele, o último jogo de Cebá pela equipa B do Futebol Clube do Porto, foi ante a formação da Naval 1ª. Espera o apoio dos companheiros de equipa, tem Quinho, olha para a área, tem Edu à entrada da, ainda Tosé, Fábio Martins, e o 4-0 para a equipa do Futebol Clube do Porto, jogada coletivamente bem construída pela equipa B do Futebol Clube do Porto, e um golo fácil para Fábio Martins, que volta a marcar nesta 2ª Liga, Tiago. Tudo muito bem feito pela formação B do Futebol Clube do Porto, também a execução de Quinhonhas, que acaba por não tocar na bola, mas a sua subida abre espaços na defesa do Vitório Guimarães. Tosé, a combinar com Edu, recebe a bola mais à frente, já com a saída de... Manoel Oliveira, salva de palmas, dispensada pelos adeptos do Futebol Clube do Porto. A exibição foi boa, o resultado foi ainda melhor, sem grandes dificuldades. A equipe V... 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 Obrigado.